Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu já vou deixar claro, é um vídeo que não é uma crítica. Quem sou eu para criticar o maior xodó atual da torcida do Atlético, né? Agostinho Canobi, assim, acho que vem em primeiro lugar disparado, quem sabe ali em segundo, Vitor Roque, deixando para trás até alguns jogadores que têm uma relação muito legal com a torcida há algum tempo, como Vitinho, como Teran, jogadores que têm um histórico vitorioso com a camisa do Clube Atlético Paranaense, já levantaram taça, mas mesmo assim, hoje o momento é todo de Agostinho Canobi. Eu estou curioso para ir para a Arena para ver como vem sendo essa Canobi mania, sabe? E eu acho que ele merece todo esse hype, eu não acho que ele não mereça não, mas eu acho que a gente pode sentar e conversar como o Canobi pode entregar mais. Tem futebol, tem potencial para ser um jogador ainda melhor. E digo mais, muito melhor, sabe? Não vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você comentar o que você vem achando desse início de trajetória do Canobi no Atlético e, obviamente, mandar um salve para as minhas patrocinadoras, KTO, Evolução Piso e a United Gym, mandar um abraço para o Arno, nosso guru jurídico, tá? Nosso guru jurídico vem ajudando muita gente aí, então, preciso agradecer quem dá essa moral para a gente, beleza? Sim, gente, rapaziada. Essa construção, né? Porque eu acho que toda a relação, ela parte por uma construção. Essa construção de relação entre Canobi e a torcida do Atlético, ela não vem de hoje, né? É uma história que começou naquela semifinal de Copa Sul-Americana, onde a gente viu um penharol chegando com muita força naquele momento, até assustando a torcida do Atlético, um Atlético que, rotineiramente, costuma dar uma esporrada no penharol, mas a gente olhou e falou assim, puta, velho, não é qualquer penharol, né? Era um penharol muito forte naquele momento, a gente já tinha tirado o Terãs deles, mas o Canobi não era o jogador mais reipado. Você tinha o Facundo Torres ali, que já frequentava a seleção uruguaia, você tinha o Canário Álvares, que não parava de fazer gol. O Canobi era uma peça importante, mas assim como Cepelini, assim como Gargano, assim como outros que faziam a composição daquele time, que era realmente muito bom o time do Marcelo Larreira e o Atlético conseguiu passar, até com certa facilidade, pô, naquele penharol, mas o Canobi nos dois jogos, ele deixa uma impressão muito legal por parte da torcida do Atlético. Eu lembro logo depois que o jogo acabou, os principais comentários da torcida do Atlético eram em relação ao Canobi. Pô, o Atlético tem que trazer ele, tem que trazer ele, tem que trazer ele. E logo depois que é a final da Sul-Americana, o Canobi vai na nossa torcida, então olha cada passo. E teve um fator interessante, talvez o mais essencial para o Canobi chegar no Atlético, que é a mudança de perfil do mercado que o Atlético faz. O Atlético nunca fez um mercado de 60 milhões como fez nessa temporada. Eu sou do time do Filipão. Pô, caguei quanto dinheiro o Atlético gastou. Mas, se o Atlético não estivesse tão disposto a aumentar o nível do seu time, não estivesse tão disposto a fazer um grande investimento, provavelmente o Canobi não seria jogador do clube Atlético Paranaense. Em outra janela, em outro momento, o Atlético tinha um perfil bem aquém dos 15 milhões pagos por Agustin Canobi. Beleza, chega no Atlético, dá uma resposta muito boa, sabe? Eu acho que o momento do Canobi, ele é muito bom. Ele é o jogador mais constante da equipe. É um jogador que, pelo aquele lado direito, já jogou na primeira linha como um lateral. Já jogou um pouco mais à frente nessa segunda linha, como esse ponta, né? Trazendo o jogo para dentro em vários momentos, buscando mais zonas onde seus companheiros pudessem dialogar. O Canobi é um jogador extremamente coletivo. Um jogador que tem esse jogo individual muito forte também, sabe? Se você for pegar para ver os lances do Canobi, tem mais de uma vez que o Canobi limpa 1, limpa 2, limpa 3 e parte para a transição. É um jogo que eu acho que favorece muito o Canobi, mas ele chega e encontra um Atlético muito conturbado, né? Um Atlético com muitas mudanças, um Atlético que não consegue ter uma constância na temporada, uma sustentação na temporada. E agora com a chegada do Filipão, a gente acredita que a gente vai ter um trabalho mais longo, né? Eu espero que o Atlético consiga, nem que seja com o Filipão de head coach, manter o Filipão em uma, duas, três temporadas para realmente conseguir estabelecer um trabalho, conseguir fazer tudo o que se espera de um cara para ser comparado com o Alex Ferguson, como gosta de dizer Mário Celso Petralha, sabe? Então, como o Filipão pode contribuir para o Agostinho Canobi virar um jogador ainda melhor? Porque eu acho que está bom. Como eu falei, o cara que dá muito volume pelo lado direito nesse jogo de transição é um cara muito forte. Mas assim, eu acho que o Canobi, agora é a opinião minha, ele pode ser mais do que esse jogador de muito pulmão, sabe? A gente pode avaliar o Canobi mais do que um jogador que corre o campo inteiro, mais do que um jogador que está ali em todas as situações. Isso é muito importante. Óbvio que isso é muito importante. Mas conforme o tempo vai passando, você precisa acreditar que esse jogador, ele não vai ter o mesmo vigor físico, apesar de acreditar que isso também vai da genética da pessoa, da maneira que a pessoa, ela nasce. E o Canobi é um cara extremamente dedicado também. Tem história aqui de inscrito do canal que o Canobi se trancou na academia do prédio da pessoa e ficou lá treinando sozinho. Então, isso tudo faz parte. Mas conforme você vai ficando mais velho, seu ritmo físico cai. E eu não acho que esteja perto de acontecer. O Canobi é um jogador mais jovem. Mas eu acho que o Canobi, ele pode alinhar toda essa capacidade física dele, toda essa capacidade competitiva dele. O Canobi é um jogador extremamente competitivo. Eu não conheço um técnico que não gostaria de ter um jogador do perfil do Canobi no time. E não é um competitivo, um ponta ruim competitivo, como já existiram vários por aí. O Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo, em algum momento, ele conseguiu ser muito competitivo, mas ele era ruim. A gente sabia que o Carlos Eduardo, ele precisava de um jogo extremamente simples para ele render. O Canobi não. O Canobi consegue entregar uma complexidade maior. É um cara que, como eu falei, varia corredor. É um cara que trabalha bem na entrelinha, trabalha bem em espaço curto, sabe? Tem capacidade de superar a marcação muito através dessa habilidade, dessa qualidade. É um cara super associativo. Mas eu acho que o Canobi, ele pode alinhar ainda todas essas características com uma proximidade do gol. Com mais participações de gol. Uma movimentação que eu vejo o Vini Jr. fazendo. O Vini Jr. chegou sendo esse cara de muita movimentação pelo lado, criando um salseiro lá no Real Madrid. O próprio Rodrigo também, sabe? E o trabalho que vem sendo feito em relação ao Vini Jr. é... Vini, beleza? Você vai entregar esse jogo lateral, você vai entregar esse jogo de amplitude. Mas cada vez mais, você vai fazer um jogo direto buscando gol, sabe? A busca pelo gol é o intuito do futebol. Em alguns momentos eu vejo o Canobi muito distante do gol. Isso me incomoda. Essa improvisação do Canobi no lado direito, cara, o Canobi pode ser um grande lateral direito. Mas será que é isso que a gente quer do cara? Será que é essa nota de corte que a gente quer de Agustin Canobi que ele seja um lateral direito? Sabe? Eu prefiro muito mais ver. Não o Canobi como 9. O Canobi continuando com esse ponto. Mas o Canobi, por exemplo, numa fase defensiva, numa segunda linha. A partir do momento que o time rouba a bola, acelera nele. Porque ele tem essa capacidade de fazer essa transição. E ele mesmo buscar o gol, sabe? Ele não pensar sempre nessa jogada coletiva. Eu acho que a cabeça do Canobi está muito moldada para esse jogo coletivo. Eu quero ver o Canobi mais individual. Eu quero ver o Canobi mais de individualidade. Óbvio, não é para aprender todo o lance. Mas trazer o jogo mais para ele. Fazer com que o jogo tenha mais a marca do Canobi. Sabe? Ele já é extremamente influente. Mas acho que pode vir a ser mais. Sabe? Tentando entrar um pouquinho mais na área. Tentando fazer algumas jogadas. Como foi, por exemplo, a jogada do pênalti. Que não sai o gol contra o Libertar. Uma jogadaça do Canobi. O Canobi deixa 2, 3 para trás. Porque ele tem esse vigor físico. Ele tem essa capacidade de arrancada. E acaba sofrendo pênalti. Um lance que poderia ser gol. Tem um lance também contra o The Strong. Acho que ele limpa 2. Vai para a transição. Abre no Vitinho. O Vitinho chuta e passa muito perto. Ou uma bola em casa contra o The Strong. Acho que o Canobi chuta e a bola passa raspando. Esses lances precisam ser mais comuns para o Agostinho e Canobi. Sabe? Porque aí ele não vai ser só o queridinho. Ele vai virar ídolo do Atlético. Porque tem muita qualidade. Muito vigor físico. Muita raça. Sabe? E é um trabalho do Filipão também. Sabe? Fazer com que o Canobi potencialize. Assim como vários outros. O Canobi vem para o Atlético. Pensando nessa evolução dele mesmo. Como jogador. Óbvio. Ele vem para um cenário mais competitivo. Ele vem para um cenário de mais exigência. Isso naturalmente vai fazer com que ele evolua. Mas o trabalho do Clube Atlético Paraná sempre foi esse. Prospecta. Desenvolve. E vende. O Bruno Guimarães foi desenvolvido. O Renan Lodi foi desenvolvido. Então. Acredito que esse trabalho vai ser feito. Eu acredito que conforme o Atlético vai se estabilizando. Mais chances vão aparecendo. Sabe? Mas eu acho que também tem que partir algo dele. Porque o Canobi também já teve algumas chances. E acabou remediando. Acabou se sentindo um pouquinho inseguro. Parece na hora de finalizar. Então. Trazer o Canobi desse volume. Trazer o Canobi dessa vitalidade. Trazer o Canobi dessa capacidade coletiva. Para um Canobi mais individual. Para um Canobi mais. É. Mais protagonista mesmo. Sabe? Óbvio. O futebol ele precisa de grandes coadjuvantes. Mas eu acredito que o Canobi ele pode vir a ser esse. Esse protagonista. Com facilidade. Tem gente do lado dele para ajudar. Tem um treinador de muita experiência para ajudar. Tem um clube que é propício para isso. Então assim. É. A pergunta do título eu acho que é. O Canobi pode ele entregar mais ainda para o Atlético? Pode. Vem entregando muito. Mas pode entregar mais. O teto desses jogadores é muito alto. O teto de um Canobi. O teto de um Abner. O teto de um Vitinho. O teto de um Coelho. Esses jogadores eles são muito bons. O Atlético ainda precisa se acostumar com esse nível de jogador. Porque aí não vai ter jeito. Rapaziada. Vai ser. Anos e mais anos com nível muito alto. E só tende a melhorar com a chegada da safra. E com essa estabilidade econômica que o Atlético busca. Valeu rapaziada. Tamo junto a nós. Obrigado pela moral de sempre. Valeu.